É, eu fui pra Fortaleza e lá a gente, os meus me conheciam e falaram, vamos gravar um CD aqui pra você? Tipo, só um CD de rascunho, pra ver como sai. Pra ver como que você se sai, né? Aí a gente gravou um CD e tal, e o CD deu uma... Andada. Uma andadinha lá. Tipo, bateu, não lembro, acho que no dia uns... Dois milhões. Caralho. E aí a gente lançou um... Mas você já tava com fã? Tipo, pensou de... Ah, caralho, dois milhões? Não, mas... Não, viado, mas não é dois milhões, tipo, foi o total do CD. Calma. Eu entendi. Mas o que eu queria saber... Entendi no dia, você falou, lançou e no dia dois milhões. Eu falei, tá, porra. Eu queria saber se já tinha uns fãzinhos que já te conheciam, já tá aí atrás. Tinha galera que me conhecia, mas tipo, não fã, fã igual tem hoje. Mas tem galera fã clube que chora, faz tatuagem. Pô, mudei sua vida, sério? Então, a gente gravou esse CD e nesse CD tem uma música chamada Não Te Quero. Que foi uma versão de Brian Adams que a gente fez, que é... É o Natanzinho falando de amor, você me pediu pra eu te esquecer. É uma música internacional, a gente fez uma versão aqui. Aqui no Nordeste rola muito isso, né? Versão, mano. É muito bom. De forró, eu acho sempre a do Brasil melhor. Fica... Mano, a cor, mas ficou melhor mesmo, né? É, mais dançante também. Aí a gente lançou. E nesse CD ela até que apareceu, mas não apareceu tanto, né? Aí foi da onde que o Xande fez uma live de Natal. Ela tava tendo live de Natal e convidou, tipo, Zé Vaqueira, Priscila Sena, Zé Cantor. E daí ele disse assim, você quer participar da minha live? Eu disse, não tá. Você é besta. Aí ele disse, vou. E sendo que isso, eu já tinha falado com o Zé Vaqueira pra gente gravar a Não Te Quero junto. Porque ela tinha dado uma faladinha por ali, né? E aí o Zé Vaqueira topou. E aí lá na live a gente cantou uma música junto. Eu e ele, a Não Te Quero. E aí eu participo da live e disse, caralho, deu uma visibilidade gigante pra mim. Ali foi tipo um divisor de águas na minha carreira. Porque depois de lá, tipo, eu tinha 60 mil seguidores no Instagram. Um exemplo, eu fazia essa live. Aí no outro dia, o que a gente fez? Pegou uma parte da live, que era eu cantando com ele. Era a música Não Te Quero. E lançou no meu canal no YouTube. E eu nunca tinha chegado a dar números assim no YouTube. Tipo, eu não tinha inscrito ainda. Eu disse, nossa, a nossa meta aqui, Cleber Show, é bater um milhão. Um milhão aqui nesse clipe. Aí Cleber Show disse, vai dar certo, Deus quiser. Um milhão em um mês. Tá lindo. Caralho, foda. Fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, tinha um milhão. Nossa, mano. Eu abri meu Instagram, que eu tinha 60 mil. Tinha 110 mil seguidores. E saindo seguidores do nada. E eu disse, que porra é essa, viado? Porra, o que que tá acontecendo? E do nada, a música foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Em uma semana, tinha 10 milhões. Eu disse, caralho, viado. Então, a galera abraçou muito. Então, essa música foi o meu divisor de águas total. Sendo que muito antes disso, quando existe esse... É o Natanzinho falando de amor. Aqui pegou muito. A galera fala comigo, mas fala... É o Natanzinho falando de amor, porque essa música... A vinheta estourou. Pronto. Essa música foi o meu divisor de águas e a vinheta pegou pra galera. Então, você sempre fala. Eu sempre falo. É o Natanzinho falando de amor. A galera já tá ligado. Já sabe que é o... É o Zé Vaqueiro, o original. Né? Essas vinheta pegam muita, né? Aí, meu nome antes era o Natanzinho falando de amor. Nossa, Natanzinho falando de amor. Galera, cara. Ai, ai, ai. Aí, em Sobral, eu tava queixando a menina. Vou levar pra conhecer minha mãe. Minha mãe é da Assembleia e tal. E aí, mãe? E aí, Alzira. Era o nome da mãe. Quem é o menino que eu tô conhecendo? Natanzinho falando de amor. Natanzinho falando de amor. Nossa. O cara é uma pau, o cara quer que se foda Aí você foi lá conhecer a mãe e na primeira oportunidade Ela vai chegar e falar, filha Esse moleque aí, mano Não quer nada Não quer nada com a vida Aí a gente citou na mesa, vamos escolher o nome Aí chegou Eu e os meus sócios Que tal Natan Natan Silva Natan Lima Aí tinha João Nisticado João Nisticado já estourado Já na época também Aí meu empresário, porra agora É isso Aí eu digo, lá vem bomba O que foi, Armando? Armando Candelitos Natan Alongado Puta que pariu As irmãs entraram, eu chego lá Vai, vai, vai Começar Alongado, mano Natan Alongado Não, viado Quai, seu app de vídeos curtos Dois aí